Fala Curioso, tudo certo? É muito bom te ver novamente aqui no Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Flamme, mas pode me chamar de Gijo. Sou um jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. No vídeo de hoje vamos contar uma história inacreditável, o dia em que um impostor conseguiu jogar 53 minutos na Premier League. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e já deixe seu comentário. Isso nos ajuda bastante e faz com que os nossos novos vídeos cheguem mais longe. E se você quiser nos ajudar ainda mais, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para receber os alertas de novos vídeos e ajude a divulgar para toda a comunidade de curiosos. Isso nos ajuda muito e é importante para nós. Siga também nossas páginas no Facebook e no Instagram. No dia 23 de novembro de 1996, a toda poderosa e organizada Premier League inglesa protagonizou um dos momentos mais inacreditáveis da história do futebol. Foi nesse dia que o impostor enganou dirigentes, jogadores e técnicos e atuou 53 minutos em uma partida oficial da primeira divisão do campeonato inglês. O nome da fera era a Lidia, um senegalês que conseguiu enganar até mesmo o famoso técnico escocês, Graham Sonnes, então treinador do Southampton. Tudo graças a um trote telefônico muito bem sucedido. Em um dia qualquer, o treinador recebeu uma ligação telefônica. Do outro lado da linha, ninguém mais, ninguém menos que o liberiano George Weah, atacante ex-Milan e Paris Saint-Germain que, em 1995, havia ganhado a bola de ouro e o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Nós contamos um pouquinho da história de Weah no vídeo anterior. Corre lá no histórico dos nossos vídeos que você consegue assistir e vai te ajudar a entender um pouquinho mais dessa história. O motivo da ligação era bem simples. Weah estava pedindo que o técnico desse uma chance para o primo dele, um craque ainda não descoberto no futebol africano, que inclusive havia marcado gols na última vitória de Senegal nas eliminatórias africanas. Na época, Sonnes já era um técnico experiente na Premier League, mas mesmo assim, acreditou na história principalmente porque o Son Hampton estava sofrendo com atletas lesionados e precisava de um reforço para o ataque. Diante disso, o treinador ofereceu então um contrato de um mês para Lidia fazer alguns testes. A grande questão é que tudo aquilo, na verdade, era mentira. Assim como eu e você, talvez aí curioso, o Dia era apenas um peladeiro de fim de semana, ou seja, a única diferença é que ele tinha passagens por equipes amadoras francesas e semi-amadoras na Inglaterra. Você agora deve estar se perguntando, tá Gijo, mas e o George Weah no telefone? O tal George Weah no telefone, na verdade, era um talentoso charlatão e amigo de Universidade de Dia. Os primeiros treinamentos não impressionaram e o africano não causou nenhuma boa impressão. Porém, os deuses do futebol decidiram que o destino interferiria para que ele mostrasse futebol para o mundo todo na Premier League. O senegalês havia sido escalado para um jogo do time reserva de Son Hampton contra o Arsenal, mas a partida acabou cancelada depois que o campo ficou alagado. Por isso, o promissor crack acabou convocado para o banco de reservas no jogo contra o tradicional Leeds United pela Premier League. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Matt Letizier, um dos maiores atletas da história do futebol inglês e maior líder do Son Hampton, se machucou e pediu substituição. O técnico então olhou para o banco e, dentro de todas as opções, pediu para Lidia se aquecer para entrar. Foi aí então que o impossível aconteceu e minutos depois, lá estava Dia em campo com a camisa 33. A performance, porém, foi absurda de ruim e ele foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo, num jogo que terminou com a derrota do Son Hampton por 2 a 0. Foi determinado ali então o fim da carreira de Alidia, o suposto crime de UEA, no futebol inglês. Ao todo, foram 53 minutos como profissional. Após a lambança, o técnico, o Sonnes, ligou para o verdadeiro George UEA e descobriu que, na verdade, ele havia sido enganado. Alidia, porém, concedeu entrevista à Sky Sports nos dias seguintes à partida e manteve a versão dele, dizendo que ia provar para todo mundo que ele era um bom jogador. Dias depois, foi descoberto que o africano tinha 31 anos e 92, como o falso George UEA havia dito a Sonnes. Além disso, descobriu-se que ele era um mero estudante de economia. Duas semanas depois, ele acabou sendo liberado pelo Son Hampton e encerrou a carreira no ano seguinte, jogando pelo semi-amador Getswed, pelo qual marcou 2 gols em 8 jogos. Mas até hoje, o Alidia é lembrado, já que é o número 1 na lista de piores jogadores da história do campeonato inglês, organizada pelos jornais The Times e The Sun, e ainda aparece como o quarto pior atacante de todos os tempos do inglês, em relação organizada pelo Daily Mail. Em 2015, o site Blaster Report conseguiu encontrar Alidia. Na conversa, o ex-jogador revelou ter falado pela primeira vez com a mãe e com o filho sobre o caso naqueles dias, justamente por causa da reportagem que iria sair. Ele também criticou a imprensa britânica por tratá-la como um impostor, já que, de acordo com ele, não era verdade, pois ele tinha jogado pelo Paris Saint-Germain na segunda divisão de 1986 a 1988 e tinha ajudado a vencer a Copa de Paris em 1986. Ele ainda disse ter a consciência tranquila sobre tudo que aconteceu, porque disse que ganhou o direito de estar lá em campo naquele dia. Mas, e você, curioso? Já conhecia essa história do impostor da Premier League? Já pensou? Um amigo seu se passa por um craque, liga para um técnico de um time do principal campeonato do mundo e, de repente, quando vê, consegue um lugar para você no time e, do nada, você está jogando uma partida oficial? Isso é pra lá de curioso, mas, acima de tudo, é inacreditável. E foi assim que a Lidia jogou 53 minutos na Premier League, o verdadeiro impostor da Premier League. Curtiu esse vídeo? Deixe aí o seu like, comente e divulgue, inscreva-se no nosso canal e siga nossas páginas, nas nossas redes sociais e aqui no YouTube também. Não me venha dar uma de impostor pra cima de nós, hein, curioso? Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri